Santos negociou o jogador Rodrigo, joia do futebol brasileiro de 17 anos, com o Real Madrid. Essa notícia vem da Espanha e o Real Madrid teria aí acertado o mesmo valor que pagou por Vinícius Júnior. 45 milhões de euros, ou seja, o time merengue, o rei da Europa, investindo nos jovens talentos do futebol brasileiro. Vinícius Júnior e Rodrigo são jogadores do Real Madrid.